Me chamo Laércio Rabello, sou consultor do Jornal Oficina Brasil e nesta aula veremos técnicas de diagnóstico com scanner e osciloscópio. Nesta aula vamos trabalhar as técnicas de diagnóstico utilizando o scanner e osciloscópio. Dicas estas que podem ser aplicadas imediatamente na oficina. A primeira delas é você utilizar o scanner somente com a ignição ligada, não precisa funcionar o motor. Que parâmetros, que sensores eu vou testar? Sensores de temperatura, tanto da água quanto do ar e o sensor MAP, se nele vier o sensor de temperatura, também conhecido como T-MAP. Nesse caso nós vamos trabalhar com o veículo que não funcionou, deixa a ignição ligada e você verifica que a temperatura de admissão e a temperatura do líquido de arrefecimento fica com a mesma temperatura. Nesse caso aqui nós temos 29 graus. Comparando com a temperatura ambiente utilizando um termômetro que está marcando aqui em torno de 30 graus, vemos que os dois sensores estão marcando temperaturas que realmente estão próximas à temperatura ambiente. Assim, você já verifica se os sensores estão trabalhando de forma adequada, sem precisar botar o motor em funcionamento. Essa dica é fundamental por quê? Porque se o sensor MAP tiver o sensor de temperatura incorporado e essa temperatura tiver 3, 4 graus de diferença em relação ao sensor de temperatura da água e à temperatura ambiente, o veículo vai apresentar dificuldade na partida. Então você já faz essa substituição e faz o diagnóstico de forma rápida. A segunda dica é a verificação do sensor MAP também só com a ignição ligada. Ele marca pressão atmosférica. Então, ligue a ignição, independente de o motor ter funcionado ou não, somente com a ignição ligada, você verifica a pressão do sensor MAP. Ele vai marcar, basicamente, a pressão atmosférica local. Nesse caso, ele trabalha com 1.005 milibar. Como é que eu vou saber a pressão atmosférica local? Utilizando um aplicativo no seu celular. No caso, eu usei o barômetro, que marcava nessa situação 1.013 bar, muito próximo à pressão que o sensor MAP me dá. Isso indica o quê? Que o sensor MAP realmente está trabalhando de forma adequada. Esse é o primeiro teste. Depois disso, você pode fazer o teste do sensor MAP com o motor em funcionamento. Porém, se ele não apresentar uma pressão próxima à pressão atmosférica, então ele já está com mau funcionamento. Já pode substituí-lo. Então, são dois testes com ignição ligada que você já faz essa verificação. Um próximo teste, esse é bem utilizado, esse é muito conclusivo, é você cruzar os valores do sensor MAP e o sensor de posição da borboleta. Como assim? Você vai funcionar o veículo e vai acelerar várias vezes. A resposta do sensor de posição da borboleta vai ser imediata. Quem deve seguir esse mesmo funcionamento? O sensor MAP. Por quê? Ao acelerar o veículo, a pressão do coletor vai subir e o sensor MAP tem que informar esse tipo de subida de pressão através do seu gráfico. Se o sensor MAP demorar para responder essa elevação de pressão, ele está com desempenho lento e isso vai trazer falta de potência, aumento de consumo, dentre outros. Então, sempre utilize o sensor MAP e o sensor TPS para fazer essa avaliação. Porque a central de injeção usa esse parâmetro. Ela usa o sensor MAP para verificar o funcionamento do TPS ou do corpo de borboleta e usa o sensor de pressão absoluta para verificar o funcionamento do TPS. Então, nós temos aí um sensor, um sistema influenciando o outro. A gente chama isso de plausibilidade de sinal. Tanto a borboleta, o sensor de borboleta monitora o MAP, como o MAP monitora o funcionamento. Isso é uma estratégia que a central utiliza para gerar um código de falha. Existem situações onde a falha do sensor MAP ou o mau funcionamento vai trazer resultados ou consequências ao funcionamento do sensor de posição da borboleta. A central pode, em algumas situações, desligar ou desabilitar a borboleta, pegando como referência um sinal errado do sensor MAP. Então, fiquem de olho nesse teste, pratiquem e façam esse tipo de diagnóstico. O próximo teste aqui foi um caso de estudo que nós pegamos aplicando algumas técnicas, utilizando o monitor de dados. Então, esse é um tipo de diagnóstico que não utiliza código de falha. Você vai interpretar o monitor de dados. Nesse caso aqui, foi feito um diagnóstico de Onyx, onde ele apresentava as seguintes características. O ajuste de combustível a longo prazo estava 21,8%. Isso significa o quê? Que a central estava querendo enriquecer a mistura porque no motor estava pobre. Passou de 10% esse valor tanto para mais quanto para menos, já é um sinal que tem alguma coisa errada no sistema. Uma entrada de ar, se for mistura pobre, ou um excesso de combustível, se for mistura rica. Nesse caso, existia alguma coisa que estava empobrecendo a mistura e a central, para corrigir, estava enriquecendo para deixar o fator de correção λ próximo de 1. Então, nesse caso aqui, o que estava acontecendo? A válvula, a eletroválvula do cânio estava travada, aberta. E aí, na hora que passava o ar, naquela tubulação, estava entrando diretamente no coletor. É tanto que a pressão do coletor estava mais ou menos 60 milibar. Uma pressão alta para a marcha lenta. Depois de feita a correção, o que aconteceu? Foi substituída a eletroválvula do cânio, e esses valores foram os valores obtidos depois desse serviço. A pressão do coletor passou para 410 milibar, e o ajuste de longo prazo ficou, no caso aqui, 1,5%, bem abaixo dos 10% e próximo de zero. Então, foi feito isso. Esse caso foi relatado por um de nossos alunos, que descreveu todo o caso, dizendo o seguinte, que quando ele pegou esse veículo, o que acontecia? Ele estava aqui com uma pressão de coletor próxima de 600 milibar, depois da correção foi para 410 milibar, e também estava com a leitura de combustível errada, porque o veículo tinha gasolina, e a central pensava, fez a leitura que era álcool. Por quê? Porque tinha uma anomalia, a eletroválvula do cânio estava travada aberta. É importante observar que a eletroválvula do cânio está travada aberta, pode tanto enriquecer a mistura, como pode empobrecer. O importante é, faz a verificação, o ajuste e corrige. Esses valores de longo prazo são fundamentais para você interpretar problemas que não têm código de falha. Bom, muito obrigado por assistir a aula, nos encontramos na próxima terça-feira, e quinta-feira agora nós temos a nossa live ao vivo pelo canal do Jornal Office no Brasil. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto